Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que vocês estejam experimentando a maior paz, estejam muito alegres e felizes com essa oportunidade que Deus nos dá todo dia de nascermos e termos uma outra oportunidade de sermos felizes, amar o nosso próximo. Então, eu espero do fundo do coração que vocês estejam experimentando essa paz maravilhosa. Bom, como vocês já sabem, eu sou a professora Rosivânia, eu trabalho com a disciplina Geografia, hoje nós vamos ter mais uma aula para o sétimo ano, é a nossa aula 24 e ela é uma aula continuidade desse projeto que a gente está tendo agora falando sobre as regiões brasileiras. Hoje nós vamos falar de uma região muito especial, que é a nossa região nordeste, com toda essa característica, o nosso povo, a nossa identidade, o nosso espaço, né? Esse lugar que a gente se sente feliz, que nos representa, né? Com esse clima maravilhoso, com essa complexidade de lugares, uns muito, digamos assim, arborizados, outros não tão arborizados assim, alguns é a passagem de um espaço seco para um espaço úmido e também essa zona da mata aí recebendo essa influência dessas praias lindíssimas e paradisíacas que nós temos no nosso nordeste. Então, eu costumo dizer que nós vivemos num cantinho particular do mundo onde temos oportunidade de experimentar os mais diversos tipos de ambientes, diversos tipos de espaço. Se você gosta do calozinho, a gente tem muitas praias aí. A gente, se você gosta, né? Dessa parte de desafios, de trilhas, nós temos muitos planaltos, muitas chapadas. Se você gosta, né? Dessa parte de floresta, a gente tem lá o Maranhão, né? Que pega uma parte da floresta amazônica. Então, nós temos de tudo. E nós aqui de Feira de Santana, estamos numa zona de transição, né? Que é o Agreste. E aí a gente fica naquela coisa maravilhosa de enfrentar um tanto a parte úmida que vem lá, né? Da parte da zona da mata e enfrentar também aquelas paisagens de resistência do sertão que o fato da gente estar no meio, a gente experimenta essas duas sensações aí, né? Então, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Ali os nossos cactos como símbolo de resistência porque o nordestino é resistente, a gente se adapta, a gente se recompõe e a gente vai vivendo, vai sobrevivendo aí, né? Assim como os cactos. Então, tema da aula de hoje, região nordeste. E vou logo falando, não é só hoje. Essa aula a gente tem também uma segunda parte. Então, essa é a parte 1, onde nós vamos falar mais da parte física, né? Da parte natural. Falar do clima, do relevo, da vegetação, da nossa hidrografia, dos problemas que estão sendo acometidos a ele. Então, nós vamos passear mesmo pelas paisagens do nordeste, né? Então, vamos lá? Olha, olha o que foi que a Pró colocou aqui, né? Pra gente logo de cara. Normalmente, quando a gente fala do nordeste e que fala que vai apresentar as paisagens do nordeste, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é aquele solo rachado, aquelas áreas, né? Com os cactos, com o faixeiro, com o mandacaru. Então, eu quis mudar um pouco essa cara e esse, né? Digamos assim, é esse pré-conceito estabelecido que a gente tem com relação ao nordeste, que só tem a questão, né? Do sertão, né? Do semiárido, aquele clima bastante quente em que quase não se desenvolve muita coisa. Então, eu quis chamar a atenção que no nordeste nós temos polos de desenvolvimento, sim. Esse é o polo de Aratu. Então, nós temos, né? Ali na região de Candeias, né? Aqui bem pertinho da gente. Nós temos festas maravilhosas, né? A exemplo, né? Do carnaval. Esse é o carnaval de Pernambuco. Mas nós temos o carnaval de Salvador também, que é belíssimo. Diga-se de passagem, são carnavais diferentes, né? Todos os dois são de rua, mas não são mais aqueles blocos, né? Em que eles vão formando pequenos blocos e que depois todo mundo se junta e forma aquela grande festa. E já o carnaval de Salvador, né? São blocos empresariais que as pessoas compram, né? A camisa e passam a ter o acesso ali. Então, que não deixa de ser, igualmente, né? Legal participar da festa. E também as nossas belas paisagens, né? A gente tem aí a ilha de Fernando de Noronha. Ali a gente tem os morros gêmeos. Então, na realidade, olha que mar, gente. Que beleza, que maravilha. A gente tem muitas praias lindas. E eu quero começar falando do nosso Nordeste, chamando atenção pra isso, pra essas maravilhas, né? O desenvolvimento, as festas e lugares maravilhosos que o Nordeste tem. Então, vamos lá? Bom, aqui, localizando, né? Porque professor de geografia gosta de mapa, gente. A gente não pode deixar de trabalhar com mapa de jeito nenhum. Nós amamos o mapa. E vocês acabam amando junto com a gente também, né? Então, bora entender. Nas aulas anteriores, nós falamos desse espaço aqui, né? Bora ver se vocês lembram. É a região da Amazônia. Ah, será que vocês lembram também por que está dividido só em três? Porque nós não estamos trabalhando com a divisão oficial do Brasil, que é aquela feita pelo IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divide o Brasil em cinco regiões. Nós estamos trabalhando com as geoeconômicas. Aquela, né? De Pedro Pinchas Geiger, né? E que ele divide o Brasil em três grandes regiões geoeconômicas. Aí, aqui, o Nordeste. Percebam que o Nordeste, ele é composto por nove estados, né? Como você já sabe. Mas nessa divisão aqui, ele só pega metade do Maranhão. E tem outra particularidade, que ele pega também o Norte de Minas Gerais, né? Então, a gente tem aqui todo esse espaço representado de vermelho. Ou seja, eu vou pegar todos os estados da região Nordeste. E o que eu vou prestar atenção, só para gravar nisso, né? Para chamar a atenção qual é a diferença, é que eu não pego o Maranhão completamente. Eu só vou pegar metade do Maranhão. Porque a outra metade do Maranhão também pertence, né? A essa região segunda, o IBGE. E que tem aquela parte que eu lhe disse, né? Da floresta amazônica. Então, aqui, a gente está pegando uma característica mais física. Aí, nós pegamos aqui a região Nordeste. Somente a metade para ter mais aquelas características dos climas, né? E da economia daqui. E a parte norte, né? O Vale de Aquitidonha, daqui de Minas Gerais, né? Então, bora ver. A região geoeconômica do Nordeste do Brasil é a área de povoamento europeu mais antiga e atualmente a segunda do país em população e em PIB, que significa produto interno bruto. Tem uma área de aproximadamente, né? 1.542.271 quilômetros quadrados. O que representa 20% do território brasileiro. Aí, bora entender. O que é isso, né? Para a Rose. O que a gente está querendo dizer com essa área de povoamento europeu? Você, né? Crack lá na história. E também já viu a própria formação do território brasileiro. Você percebeu que quando os portugueses aqui chegaram, o primeiro ponto que ele pisou no território brasileiro foi aqui no estado da Bahia, lá em Porto Seguro, e fez o famoso descobrimento do Brasil, né? Eles tiveram os primeiros contatos com os povos nativos que eles apelidaram de índios, né? E nesse espaço aqui, eles começaram a desenvolver a economia do... Quer dizer, desenvolver ótimo, né? É uma palavra boazinha para representar a ideia de que tudo que eles plantaram aqui, eles levaram lá para Portugal, né? Então, começamos primeiro com a retirada do pau-brasil, depois o plantio da cana-de-açúcar, teve o algodão, a criação de gado. Então, por isso que ele coloca que essa área de povoamento europeu é mais antiga, é considerada a segunda população, em população, ou seja, o número de habitantes. Embora a gente tenha a maior parte desses habitantes aqui, né? No litoral, e o nosso sertão semiálido, eu vou falar mais adiante um pouquinho, né? Sobre essa questão da população. E a gente tem a segunda, embora dizer assim, maior produção econômica do país, justamente pelo fato da grande quantidade de indústrias que agora estão vindo para cá, né? Aí nós ficamos dividindo essas três regiões. A primeira, né? A nível de PIB, seria o centro-sul, que nós ainda vamos falar. A segunda, o nordeste. E a terceira, a região norte, né? Vamos indo, que tem muita coisa ainda por aí para a gente ver nessa aula. Aí, o nordeste, como eu falei para vocês, a gente tem uma complexidade de paisagens, né? A gente tem interferência de tudo, de massa polar, de massa atlântica, de massa equatorial. Então, esses ventos aí, eles vão mexer muito com as características físicas da nossa região. E dentre essas características físicas, foi dividido. Ele é tão complexo que precisou dividir em quatro áreas aí. A primeira, verdinha, é a zona da mata, que durante muito tempo a gente teve aqui a floresta atlântica, mas hoje só resta 5%, né? Dela, não quero... Tem uma parte que a gente vai reservar, né? Para falar da vegetação. Mas ela recebeu esse nome por conta, né? Da mata atlântica, que, infelizmente, o processo de urbanização aqui está retirando muito ela. E só tem 5% hoje. E é uma área extremamente úmida. Aqui a gente tem o agreste, como você está percebendo, né? É a região de Feira de Santana, né? Fica localizado. E aqui a gente tem essa área úmida e essa área seca. E ficou o agreste no mundo. Aí o que acontece? Aqui eu tenho características úmidas, aí aqui semiúmido, e aqui já vai chegando semiárido, né? Na parte do sertão. Aqui o meio norte também é uma zona de transição entre o sertão e a floresta amazônica. Então nós temos duas zonas de transição. O meio norte e o agreste. E nós temos duas regiões que você percebe muito bem definidas as características físicas aí. Então a região nordeste pode ser subdividida em quatro subregiões. A zona da mata, agreste, sertão, meio norte. E essa divisão está baseada principalmente nas características do clima, da vegetação e da vegetação original, né? Porque na realidade a gente já desmatou muito aí. Inclusive no sertão nós desmatamos também, né? Aí, aqui trouxe esse mapa mental aí pra vocês, que vai trazer mais ou menos alguns pontos específicos de cada regiãozinha dessa, né? Então a zona da mata, como eu falei pra vocês, ela está no litoral nordestino, e vocês viram lá representada na cor verde no mapa, ela tem um clima tropical úmido. O que é que significa falar de clima tropical? Ou seja, a gente já estudou lá as linhas imaginárias e a gente sabe que a maior parte do território brasileiro está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A gente tem um pequeno pedaço abaixo do Trópico de Capricórnio. Então quase todos os climas brasileiros são considerados climas tropicais. Qual é a característica básica de um clima tropical? Eu tenho duas estações definidas. A gente tem, no caso, seria considerado o verão e o inverno. Mas quando se fala de clima tropical, a gente diz uma estação seca e a outra estação chuvosa. E em alguns casos a estação seca nem é tão seca assim, né? Tem uma quantidade menor de índices pluviométricos de chuva. Então o clima tropical úmido, como ele está no litoral, ele sofre influência do Oceano Atlântico, ele é bastante úmido mesmo. Forma muita nuvem, muita chuva e que deixa essa característica, uma vegetação exuberante no caso, a gente está falando da vegetação original da Mata Atlântica. O relevo é formado por planícies e tabulares. São áreas mais planas, não são áreas mais, digamos assim, mais rebaixadas com relação às áreas adjacentes. São áreas que você vai observar ali, próximos de rio, próximo do mar, que são as planícies, e os tabulares que estão mais próximos do planalto que a gente tem aí, das serras. Já o Agreste, que é a nossa segunda região, que no caso é a região que a nossa cidade está assentada, que é o Agreste, como eu falei para vocês, é uma transição entre essa Zona da Mata e o Sertão. Então ele não tem características definidas nem da Zona da Mata e nem do Sertão, ele está intermediário ali. E quem marca essa separação assim, que traz essa característica, é o Planalto da Borborema, ele fica mais ou menos aqui, o Planalto da Borborema fica mais ou menos aqui, nesse cantinho. E no caso a gente tem áreas de planícies alagadas, em regiões de pós, o solo é considerado rico em nutrientes, a agropecuária e a mineração, inclusive o Feira de Santana é forte, essa questão da agropecuária aqui. A mineração, a gente tem até algumas pedreiras aqui também na nossa cidade, contribuíram com o povoamento e é considerada uma faixa de transição, que como eu já falei, passagem da Zona da Mata para o Sertão. Aí eu já vim daqui do litoral, falei aqui dessa faixinha pequenininha aqui, marcada pelo Planalto da Borborema, a Serra da Borborema. E agora eu vou para essa parte mais central aqui, que é o Sertão. Então é a maior sub-região do Nordeste, realmente ela vem e ainda pega um pedacinho de Minas Gerais, já que a gente está trabalhando na agropecuária econômica, que é a divisão do Brasil segundo o IBGE, só para chamar a atenção, porque se fosse a agropecuária econômica, era só um pedaço do Maranhão e a parte norte aqui de Minas Gerais, como eu já citei anteriormente. É a maior sub-região do Nordeste, ela está entre o Agreste, que é onde nós estamos, e o Meio Norte, ou seja, o Sertão é marcado, ele é delimitado por duas zonas de transição, a primeira zona o Agreste e a segunda zona o Meio Norte. E aí fica esse espacinho aí sendo influenciado também pelas serras, pelo Planalto da Borborema. Aí eu tenho uma vegetação de caatinga, que é considerada uma mata branca, com plantas, digamos assim, xerófilas, aquelas que se adaptam aos locais secos, a pouca água, que é o que a gente vai encontrar aí no semiárido, e a gente tem também aqui toda aquela, digamos assim, sabedoria da natureza, que perde parte das suas folhas para economizar água e tal. Então o clima semiárido tem essa característica de pouca chuva, de temperaturas elevadas, e a gente tem nessa região aí o nosso rio principal, que é o Rio São Francisco, que para a gente é considerado um rio de integração nacional, uma vez que ele liga vários estados. E é genuinamente brasileiro, o Rio São Francisco. Bom, o Meio Norte, que é a última divisãozinha que tem, já está aqui quase colado na região norte, o forte deles são as matas dos cocais, com suas palmeiras, onde a gente tira o palmito, onde tem a questão do açaí, do babassu, então, a piaçava, a gente tem muita coisa aí, mas eu não quero muito me ater na parte da economia, que essa é a nossa segunda aula sobre a região nordeste. E encontra-se nos estados do Maranhão e do Piauí, a influência do sertão nordestino, porque se ela está na zona de transição, vai ser igualzinho como é aqui o Agreste. Ora vai ter característica do sertão, e ora vai ter característica da floresta amazônica. Então, ela é influenciada por isso, e o cerrado também pega na partezinha já aqui, principalmente, pega um pedacinho da Bahia também, e a gente tem aí esse, vamos dizer assim, esse mix de paisagem, ora as paisagens bastante exuberantes, com florestas e tudo, e ora paisagens de cerrado, paisagem de semiárido, com aquelas plantas de baixo porte, mais retorcida, ali que só espera uma chuvinha para transformar totalmente ali aquele ambiente. Bom, agora que a gente já falou um bocado sobre a diversidade natural, de modo geral, nós vamos agora particularizar um pouquinho isso, para que vocês entendam melhor, para que fixe um pouquinho mais isso na mente de vocês. Então, vamos lá. Inicialmente, é claro que da natureza, não ocorrem as coisas separadamente, ocorre do jeito que eu expliquei no início. É o clima influenciando na vegetação, na hidrografia, tudo assim, um influenciando no outro. Mas a gente divide para ter uma compreensão melhor das coisas. Mas, já vou logo dizendo que vocês devem entender isso como um conjunto. A gente não vive só o clima, não vive só a vegetação, não vive só a hidrografia. A gente vive um mix dessas coisas todas. Então, na realidade, o que a gente tem aqui? Vamos entender primeiro o mapa. Lembra da aula de mapa? A gente, para entender esse mapinha, olha o que eu falei para vocês, a gente adora o mapa. Olha o mapa aqui novamente. Esse aqui já é o mapa mesmo do Nordeste da GeoEconômica. Está vendo aqui a divisão, entre eles dois. Espero que fixe bem isso. Eu já estou repetindo muito. e acho que vocês já devem ter aprendido. Então, a gente tem o nosso título, só dando uma revisãozinha rápida de como se analisa o mapa. A gente tem o nosso título, que está falando sobre os climas. E é de onde esse clima? Do Nordeste. A gente tem a escala, a gente tem a orientação, a gente tem a fonte, a gente tem a legenda, tem linhas imaginárias. Então, este mapa, ele está completinho recheado. Mais uma vez, o mar que banha a gente é o Oceano Atlântico. E a gente tem aqui o mapa de clima. Eu percebo que tem três cores diferentes. Essa cor aqui é o tropical úmido, como a gente já observou. O fato dele ser úmido aqui, ele é justamente influenciado pelas massas de ar que tem e também pela questão do oceano. Então, a massa tropical atlântica e ora, a depender da força também, a massa polar atlântica. E, consequentemente, o fato dele estar aqui no litoral é que favorece a presença da mata atlântica. Embora a gente perceba que as cidades principais do Nordeste, que são também as mais desenvolvidas, a que tem o maior número de população, fica nesse espaço. Aí, como são cidades grandes, infelizmente, quem foi embora foi a nossa vegetação para dar espaço para o processo urbanístico aí, de formação dessas cidades. E diminuiu bastante aqui, mas o clima, ele continua seguindo as mesmas características de clima úmido, onde a gente tem duas estações, principalmente no início não chove muito, e a gente vai percebendo que no meio do ano diminui um pouco essa quantidade de chuva, mas chove. A outra área aqui está representada no clima semiárido, que é considerado, como o próprio nome já está dizendo, semiárido, que tem uma quantidade pequena de chuva, vai enfrentar problemas relacionados à seca, problemas relacionados à falta d'água. E a gente tem esse riozinho aqui, que é o Rio São Francisco, que aqui vai dar um refrigériozinho à população dessa região aqui, que a gente tem com o clima semiárido, que é esse clima com as máximas de chuva bastante baixa, chove o mínimo possível, mas chove, viu, gente? E aí, a gente tem esse pedacinho aqui, que é o tropical, é o tropical característico, aquele tropical mais continental, que vai sofrer a influência mesmo das condições continentais. Ele, você vai ter duas estações também definidas, porque tudo é tropical, tropical semiárido, tropical úmido, tropical comum, que é o continental. Também duas características de estação chuvosa, alta estação seca. A diferença é a quantidade maior de chuva. A gente tem na Mata Atlântica a influência do Oceano Atlântico, muita chuva, no período mais seco, menos chuva. A gente tem nesse tropical a influência dos rios, da floresta, aí no período de chuva, a gente vai ter uma quantidade maior de chuva, mas também no período mais seco diminui a quantidade de chuva. A diferença do semiárido é que as chuvas, elas são incipientes, elas são espaçadas, e isso dá uma característica de aridez ao ambiente. Aqui, eu dei um destaque maior para o semiárido, que é essa região aqui que a gente está observando, muito grande até o espaço dele, um milhão de quilômetros quadrados, e falando sobre a questão da seca, infelizmente, a seca é vista pelos nossos governantes como uma questão rural, e não como uma questão ambiental, porque, na realidade, a própria condição ambiental que a gente tem aí na região Nordeste, aqui na região Nordeste, nesse espaço aí, vai fazer com que a gente sempre tenha seca. Não tem como mudar isso, a não ser que a gente tenha políticas que trabalhem para resolver ou amenizar, resolver não, amenizar parte desses problemas. A gente sabe que tem longas estiagens, todo ano a gente enfrenta essas longas estiagens, existe até alguns autores que chamam a atenção dizendo assim, que a cada 100 anos tem quase 20 anos de secas consecutivas, mas o que é que tem sido feito com relação a isso? Quase nada, porque a gente sabe que território é poder e você dominar ali aquela situação com promessas, em período de campanhas, com aquelas coisas que a gente já sabe, carro-pipa, algumas poucas obras, e isso gera muitos votos. Então, é uma questão política e não uma questão rural de falta d'água. se a gente investisse nas cisternas, investisse em cavar poços, a questão da energia elétrica, até para poder botar bombas nesse povo, aí era uma outra situação, mas a gente não, quer dizer, não faz isso de forma satisfatória, de acordo com a necessidade que tem aí nesse espaço. São alguns poucos cantos que tem, porque já houve alguns processos de melhorias nessa região, principalmente com a chegada da energia e a construção de algumas vias, que ajudou com que tivesse transportes, algumas políticas públicas, como eu falei, já começaram a ser voltadas para lá durante um determinado tempo. Houve distribuições de cisternas pelo governo federal e começou a se utilizar também algumas tecnologias, como a utilização da energia eólica, da energia solar e uma série de outras coisas, os drones. Deu uma melhorada, mas ainda assim a gente precisa de muita coisa para resolver, embora dizer, a metade dos problemas que tem nessa região. A pecuária de animais de médio, de pequeno porte, a gente ainda insiste muito na criação de gados, embora estudos já demonstraram que a criação de cabras, a capricultura, eles têm mais resistência a esses períodos de seca, então não tem muita perda de animais que eles comem praticamente tudo, até o que não é para comer, se deixar, eles estão comendo, eles não passam mal com relação a esse tipo de coisa. Eles sofrem, mas não sofrem tanto como os bovinos, que a gente ainda insiste em manter isso aí atuante como atividade econômica nessa região. Então precisa rever algumas questões até para que esse espaço não seja um espaço sempre e constante de repulsão das pessoas dessa região aí. Eu estava falando de secas, coloquei aqui para vocês essa parte aqui das secas históricas, a gente foi colocado aqui de 2011 até 2016, aí você está observando aí, digamos assim, o verdinho e o que está verde, esse período aqui da legenda foi que não participou da questão da seca, o que está mais ou menos na situação do verde para o amarelo e chegando no vermelho, vai aumentando o período, o espaço seco. Aí eu percebo aqui que nessa região central aqui em 2011, foi o que foi mais acometido com essa seca e esses pontinhos aqui de vermelho que ficou bem próximo do planalto, da borborema, pegou a parte até do agreste aqui. Aqui mais, esse espaço foi aumentando, perceba que os anos vão passando e as secas vão aumentando, aí houve um refrigériozinho aqui, nesse 2014, voltou com tudo de novo em 2015, mas ruim mesmo já foi em 2016 e a gente percebe que mesmo nos outros espaços o que era verdinho aqui nesse espaço já houve um estrago muito grande, então a de 2016 essa foi considerada a última seca que nós tivemos e ela foi uma das mais severas. Em 1970 nós também tivemos outra, mas a gente chama a atenção dessa aqui, nesse momento para vocês. aí, olha a pergunta que a maioria dos alunos gosta de falar, por que do Nordeste e por que não chove no sertão nordestino? Na realidade, chove sim, gente, mas os alunos, toda vez que a gente fala da seca, ele entende que não chove, mas o que a gente está falando da questão da chuva é a quantidade de chuva comparado com os outros locais, que a quantidade de chuva é pouca, e aí vocês, a maioria dos alunos dizem assim, mas não chove, é seco porque não chove no Nordeste. Chove sim, as chuvas, infelizmente, elas são espaças, elas não são concentradas em determinado período como ocorre nas outras regiões, mas chove, chove bem menos, mas chove. E eu vou explicar aqui por que que a gente tem essa quantidade incipiente de chuva, vocês estão percebendo, aqui ficou faltando, aqui o número umzinho, cortou um pouco a imagem, mas vocês estão percebendo que um dos fatores, o ponto, o início, são esses ventos alíseos aqui, que formam o oceano, eles são um pouco, vamos dizer assim, apesar de estar na zona próxima do Equador, eles são um pouco mais frios e não formam as nuvens que a gente precisa aqui. e aí esse fator oceânico, quando ele vai começar a formar mesmo as nuvens, ele já está quase que praticamente no meio norte. A gente tem também a influência do relevo, que aqui a gente tem as serras, o Planalto da Borborema, e essas serras aqui elas servem de uma barreira para essas nuvens que se formam. Então as nuvens aqui evapora, esse calor aqui, evapora o calor do oceano, formam as nuvens, elas ficam carregadas, vêm desaguando do oceano, até chegar aqui na Mata Atlântica, nessa região aqui da zona da mata. Aí se choca aqui, está vendo aqui o alinhamento de serras, esses desenhos aqui estão representando as serras. Aí esses planaltos, essa zona aqui que a gente tem em Planáutica, faz com que essas nuvens elas desaguem mais para perder peso e conseguir ultrapassar. Só que quando ela perde peso e a gente tem esses ventos, elas são empurradas para um espaço mais longe. Então essa região aqui, a tendência dela é não receber muita chuva. E aí fica esse espaço seco. Outro fator que interfere também na quantidade de chuva são as frentes polares, a massa atlântica polar. Ela vem trazendo chuva desde o sul do país e chega aqui também. só que aqui mais uma vez ela quando chega já está enfraquecida e tem a questão do relevo. Então ela consegue formar a chuva aqui e pela própria temperatura desse espaço ela joga mais para o sul. E a gente não vê adentrar muito esse refrigério que essa massa polar acaba trazendo e até porque ela já perdeu aquela força que ela tem. Outro fator também são os fatores atmosféricos por conta da própria circulação dos ventos a falta de vegetação faz com que não tenha muito evapotranspiração não forme muita nuvem e consequentemente se não forma muita nuvem não tem como chover. Então esses quatro fatores em conjunto eles influenciam os fatores oceânicos o fator do relevo das massas polares e os fatores atmosféricos interferem aqui que essa região tenha muita chuva quando eu consigo escapar dessa barreira orográfica que a gente chama de chuva de relevo isso aqui é chuva orográfica que é aquela chuva que tem muito forte aqui nessa região por conta de que a nuvem ela precisa perder peso para novamente receber essa evapotranspiração e continuar chovendo e aí quando ela perde peso ela também ganha altura e quando ela vai descer já está já no meio norte a gente não tem muita chuva aqui nesse espaço espero que vocês tenham entendido então não é que não chove no nordeste chove numa quantidade pequena de chuva a vegetação que é outra característica do nordeste você diz assim ah o nordeste aí todo mundo já quer fazer um cacto já quer fazer uma palma um facheiro um mandacaru um chique-chique todo mundo já quer fazer logo isso mas o nordeste você vai aprender e vai gravar a partir de hoje que nós temos de tudo floresta nós temos o cacto o facheiro o mandacaru temos muitas palmeiras aqui levando em consideração né as regiões seguindo as regiões né a zona da mata o agreste né o sertão no meio norte a gente tem aqui em locais mais úmidos a ocorrência de mata atlântica olha aqui essa presença né dessas matas chamando mais uma vez atenção que já infelizmente né o homem já desmatou muito a caatinga que apresenta plantas com aspectos retorcidos como vocês estão vendo aí né aqui o cacto tudo bonitinho além de cactos e plantas né espinhos típicas das áreas de clima tropical semiárido a gente tem uma série de plantas mas a gente só tem cacto só tem chique-chique só tem pacheiro não a gente tem um buzeiro também tem um cajueiro essas plantas né que a gente tem mas as características mesmo dos locais mais secos né que vocês vão encontrar são essas plantas aí em locais que ocorre o clima tropical como no centro-oeste da região é encontrado o cerrado aí a gente vai perceber principalmente na parte oeste da Bahia a gente vai encontrar vegetação parecidinha com a que a gente vai encontrar lá na região do cerrado no extremo-oeste da região nordeste onde o clima é equatorial a vegetação encontrada é a floresta amazônica além da ocorrência da mata dos cocais né como já falei pra vocês com aquelas castanhas com palmito né o açaí a gente tem é isso aí então a gente vem dessa região uma zona de transição com essa zona semiárida e a zona da mata então a gente tem ambientes pra tudo quanto é gosto na região nordeste por isso que ela é especial aqui a gente tem o desmatamento eu gostei muito desse mapa adorei logo a gente tem uma ideia que tá cabra da peste aí aqui né a pessoa que fez dessa estilizada também no nome do mapa colocou o desmatamento da peste né e aí a gente tem esse pedacinho aqui né da distribuição do derrubado do bioma da caatinga esse mapa aqui ele não tá falando basicamente de outros ele tá citando a caatinga aqui esse pedaço né aí a gente bota a vegetação na cor verde porque ainda existe a vegetação e vegetação de caatinga né pra você entender floresta e o desmatamento então eu percebo que mesmo a vegetação de caatinga aquelas adaptadas a locais secos né com aquelas plantas xerófitas o facheiro o chique-chique o mandacaru o cajueiro o buzeiro e tal essa vegetação aqui também tá sofrendo né o desmatamento principalmente por conta né das condições de vida da população que vive aí que desmata às vezes até pra cozinhar né pega muito esses vegetais pra pras atividades mesmo que precisa usar que é o gás de cozinha também pelo fato do desenvolvimento da região além de ser muito caro às vezes eles não têm acesso a isso e aí tem infelizmente a derrubada desse bioma da caatinga aqui esses números representam as cidades né a nível de nasceu os mais desmatados a gente tem aqui no Ceará logo dois né a gente tem três mas o primeiro e o segundo tá aqui aqui da Bahia também né a gente tem a região de Bom Jesus da Lapa Campo Formoso Tucano e Mucugê né aqui da parte da Bahia ó esses quatro cantinhos aqui e o resto tá espalhado aqui né em Pernambuco na Paraíba e no Rio Grande do Norte a gente né não entrou entre os dez mas também pela própria cozinha aqui do mato a gente observa que tem uma condição específica bem expressiva mesmo quanto né o que resta né dos biomas originais mas eu não vou falar dos outros o que interessa pra gente mesmo são esses aqui ligados à região nordeste no momento a Caatinga só resta 54% do seu bioma original e infelizmente a Mata Atlântica que é o que tem no litoral né da gente só tem 7% e assim mesmo muitas áreas de reserva e mais na região centro-sul do que na região nordeste por fim a área desmatada de 2002 até 2008 que sofreu muito também agora nesses dois últimos anos a gente tem a Bahia liberando o processo de desmatamento nesse período isso é ruim né mas em compensação é o que temos para hoje então a Caatinga que já tinha 43% de sua área devastada nesse período né perdeu mais 2% de sua área de vegetação entre 2002 e 2008 e se a gente pegar os mapas agora vocês vão perceber que né não achei o mais atual mas quando sair esse mapa você vai perceber que essa situação piorou infelizmente piorou né não posso dizer que melhorou vamos lá a bacia hidrográfica a gente né tem tem aí essas cinco bacias onde são bacias secundárias né a gente só tem duas bacias principais que é a nossa principal bacia é a bacia do do Rio São Francisco que é considerado o Rio da Integração Nacional e a gente percebe que ele nasce aqui em Minas Gerais né na Serra da Canastra e ele vem de lá é considerado um rio perene e nesse ponto aqui ele junta né ele começa em Minas Gerais depois vai para a Bahia passa para o Pernambuco e depois ele faz essa divisa entre Alagoas e Sergipe e encontra o Oceano Atlântico aí né a gente tem outra bacia principal também que é do Parnaíba mas só que de qualquer forma ela não tem a importância que a bacia do São Francisco tem e essa importância a gente vai ver logo mais adiante né pelo fato de ser um rio perene de ser um rio que agrega né que tem muitas cidades ao seu entorno e que agrega desenvolvimento no local onde ele passa e nós temos as bacias secundárias ou seja o que é uma bacia secundária para aquela que não tem um rio principal são vários rios que tem ali naquele espaço e que foram agrupados ali por conta das características físicas do lugar uma grande polêmica né no Rio São Francisco é a questão da transposição e aí o que que é essa transposição a integração do São Francisco e os rios temporários né do semiárido o que que acontece a ideia principal disso né pra gente resumir é retirar parte das águas do Rio São Francisco para alimentar outros rios que não são considerados rios perenes é claro que esse projeto gerou muito transtorno porque alguns achavam que iam prejudicar o Rio São Francisco já era assoreado em alguns cantos apesar de ser um rio perene aquele que não falta água né em nenhum momento do ano mas já tinha alguns locais que o nível da água tinha rebaixado muito então gerou muita preocupação e ainda gera muita preocupação com relação a isso esse projeto demorou um certo tempo a ser feito ainda perdeu parte dessas águas mas ele tem essa importância aí se funcionar mesmo né e tomara que não seque o nosso rio o velho Chico né como ele é apelidado ele vai favorecer essas regiões aí o questionamento também é que parte dos terrenos são grandes fazendeiros né políticos que estão aí nessa região então tem uma série de questões ambientais e de questões políticas envolvendo essa questão da transposição do rio São Francisco mas o que acontece que já é um projeto há muito tempo que o pessoal estava pensando nele e ele tem esses dois eixos que é o eixo leste e o eixo norte aí vocês estão vendo né o eixo norte e o eixo leste o eixo norte 402 quilômetros e o eixo leste 220 quilômetros e a barca vamos dizer assim né agraciou 390 municípios então muita coisa bom na revisão o que eu posso dizer para vocês é que o nordeste ele possui essas características diversas de paisagens e que ela está subdividida nessas quatro regiões e que os elementos naturais como relevo as massas de ar é o clima ele vai dar uma particularidade diferente para cada uma dessas regiões aí bom gente essa foi a nossa aula de hoje convido vocês para assistir a segunda parte dessa aula um beijo para vocês né e obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora tchau 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 Obrigado.